Sábiozinho do Amor, South Dakota, here we come Gente, não deu pra gente pegar o nosso carro, mas eles nos deram o carro ainda melhor, né amor? Nossa, que cheiro de novo, nossa, a gente ainda pegou um carro mais antigo, bem menor, simples, cheiro bom, né amor? De carro novo, uau, caramba! Gente, a gente comeu tanto que agora tem que andar, a gente decidiu que andar é a melhor opção, ir andando também, ó, me exercitando. Música 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 Gente, que lugar fantástico Eu tô assim, de boca aberta Vale super a pena conferir Oi gente, a gente tá aqui E olha só, aqui também tem um outro monumento Na montanha, coisa mais linda Mas essa montanha aqui agora Tá desenhado o rosto de um índio O americano, né Um índio que antes o pessoal Nos Estados Unidos veio, né, de Europa pra cá Quem tava aqui eram os índios E eles tiveram que lutar Com outros americanos, né Pra permanecer com suas casas E tal, então é esse rapaz Esse senhor, esse moço Aqui na montanha ele era o líder De quem lutou contra os americanos E aqui tem todo mundo Americanos tentaram invadir, né Aqui tem todo mundo Que fez parte Todo mundo ou as pessoas fingiam Eu não sei, tem que ler ainda Pra aprender E aí E aí Eles estão aceitando doações, porque ele ainda está sendo feito, tá vendo? Só tem o rosto por enquanto, aqui ainda está sendo construído. E que legal, é? Poder fazer parte da arte de história, né? Muito legal. E olha que legal, aqui era como a montanha era sem o rosto. E não é só o rosto que vai ter, não. Vai ter mais coisas naquela montanha. E aqui a gente está escolhendo uma pedra, porque a gente pode levar uma pra casa. E a gente vai mostrar esse vídeo para os nossos filhos, para os nossos netos, para todo mundo. Um dia. Né, amor? É. A gente vai ser a maior no mundo inteiro, no mundo todo. É a maior parte de desenho, né? Na montanha. Em todo mundo. E olha, eles estão construindo desde os anos 50, 60, mais ou menos. E era por isso que eles construíram. Muito agradável. Nossa. Mas por agora, só... Olha só, só a cabeça que eu consigo ver. Tem muito aqui na frente, tá vendo? Então, até lá, a gente ficou bastante forte, até lá, ficou, né? E depois volta. Gente, oficial. Eu não sei, não consigo olhar para essas montanhas. E não tentar achar o mostro nelas. Não, sério. É incrível. Agora, não, já era. Não dá. Não dá. Vem para casa e realizar. I'm going home very, very happy. Refreshed. Content. Thank you, Lord. Obrigado. Obrigado. Agora isso é delas, olha um tanto de highway, um tanto de menino, olha só Viaduto, em português, olha o tanto de viaduto Olha gente, chegamos no Texas, chegamos no Texas e olha uma montanha aqui, outra ali, vale? Vale amor, não? Não Não? Não Cadê a montanha amor? Gente, eu falo que Texas é igual Brasília, né amor? É Aqui é tudo plano, não tem montanha, mas olha, eu sinto saudade Eu acho que eu cresci em Belo Horizonte, né? BH, Minas Gerais, então a montanha fez parte da minha vida, então vou demais Itens Ai, Maria! 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 Bia! Não, Maria! Maria!